Nessa quinta-feira, dia 10, a vereadora Jane Veiga fez uma proposta para que a escola da aldeia indígena seja municipalizada. Vereadora, eu queria que a senhora explicasse qual a importância dessa municipalização, o que isso traz para os jovens indígenas. Olha, hoje os jovens indígenas da aldeia Sapucai, eles têm lá o ensino fundamental. Então a ideia da municipalização é para que se possa também trazer o ensino médio para dentro da escola da aldeia e proporcionar a esses jovens um futuro que hoje eles não têm muito. Então um futuro para quê? Para fazer uma faculdade, para fazer cursos técnicos, para poder crescer. É porque é a expectativa de muitos jovens que lá estão.